Essa é o acordeon, a gaita Quem sabe canta, vai essa, vamos cantar aí, bonito Tem uma pedra fina, pedra de esquina, pedra angular Tem uma pedra fina, pedra de esquina, pedra de esquina, pedra de esquina, pedra de esquina Cristo é poderoso, ele é o melhor, aqui no Deus Cristo é bem poder, e sabe lutar Ele é poderoso, ele é o melhor, aqui no Deus Cristo é bem poder, e sabe lutar Seu Deus é bem poder, todos os seus filhos e seu Deus E o amor do paz Mas vem na gaita, quem pensa a bruxa e o mal é estar Cristo é o meu pai, o meu Deus Cristo é bem poder, e sabe lutar Ele é poderoso, ele é o melhor, aqui no Deus Cristo é bem poder, e sabe lutar Ele é poderoso, ele é o melhor, aqui no Deus Cristo é bem poderoso, ele é o melhor, aqui no Deus E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Santo Espírito Seja sobre a sua igreja, não só hoje, mas para todos e sempre E todos dizem, amém Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Amém, família, Deus abençoe Deus abençoe, Pai Celestial Luiz Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Quem sabe canta, vai, vamos cantar aí, bonito Vem uma pedra fina, pedra de esquina, pedra angular Ele é rocha pura, toda criatura pode segurar Esta rocha é Cristo, todo o imprevisto pode resolver Todos os seus pecados serão perdoados, Cristo tem poder Esta rocha é Cristo, todo o imprevisto pode resolver Todos os seus pecados serão perdoados, Cristo tem poder Cristo tem poder E sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder E sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Ah, Ele luta por você, Ele luta, Ele é o leão da tribo de Judá Quantos sabem que Ele luta por você, quantos sabem? Aleluia Esta rocha é água e quem tem suas mágoas Ele vai tirar No que estou sozinho, Cristo é o meu caminho e nele tenho paz Tem paz verdadeira que nesta rocha firma de estar Cristo é a verdade e esse crescimento dele tem liberdade Tem paz verdadeira que nesta rocha firma de estar Cristo é a verdade e esse crescimento dele tem liberdade Cristo tem poder E sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Agora aqui ó, esse lado aqui vai cantar Cristo tem poder Esse lado aqui Tá bom? Esse lado com a mamãe e esse lado com a zinete Vamos fazer um coral bem bonito Um, dois, três Cristo tem poder Cristo tem poder E sabe lutar E sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Vamos lá agora aqui, vai lá Cristo tem poder Cristo tem poder E sabe lutar E sabe lutar Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá A CIDADE NO BRASIL